E na Copa Paulista de Futebol tivemos o Capivariano recebendo o Guaçoano em casa no sábado, mas infelizmente mais uma vez com os portões fechados, os torcedores ficaram em cima do muro lá, torcendo, fazendo aquela fé e incentivando o nosso leão, e mesmo assim ficou no empate de 0x0 e você confere agora os melhores momentos entre Capivariano e Guaçoano 0x0. Um tênis do cabelo, um perfume de caô, sem dinheiro na carteira pra sair com ela. Eu preciso de um favor, mas tem que ser do amor, não tenho um real pra sair da favela. Dia 5 não chegou, meu patrão não me pagou, meu cartão já estourou e o meu rolé já era. Hoje ela já me perguntou onde eu moro, de onde eu sou, se é de carro ou até que eu vou sair com ela. Não sei se alguém falou que sou pobre e sofredor, que só tenho um barraco dentro da favela. O pai dela é doutor, sabe que eu sou cantor, a mãe já me deu uma compra a coisa bem dela. Olha, eu sou trabalhador, me coloco a seu dispor, sou honesto, meu amor, hoje é só pra ela, vem! Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre, o que é meu é dela. Hoje eu quero ver se ela me ama, eu vou contar que moro na favela. Mas se ficar de carro, de carro, vou terminar com ela. Mas se jurar seu amor, seu amor, eu vou casar com ela. Vem, rapaziada! Eu moro no Morro e ela na Zona Sul, sou negão e a Patricinha mora de olho azul. Os pegóixos de bode e calcados, eu sou pobre, quando eu vou no bairro dela é maior, zum, zum, zum. Eu moro no Morro e ela na Zona Sul, sou negão e a Patricinha mora de olho azul. É saindo do bairro nobre pra casar com cara pobre, ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um. Então já que é assim, quer ficar perto de mim, pode trazer suas mãos de um jogo de panela. Pra passar pelo salão, bem do lado do valão, suas mãos mais fascina já é minha viela. Ela vem da Zona Sul, isso aqui não é comum, as nega do seriguinho. Já que é lenta com ela, geral diz o zuzum, outra com um por um. Tá fazendo fila pra fazer fofoca dela, disse que me ela sim, posso não ter didim. Quer fazer um neguinho e morar na favela, o que ela viu de mim, o cabelo pichaí. Terminou com o prego, aquela do bairro dela, vou ver com o vizinho, o local bem baratinho. Acorde cabem minhas coisas e mais a estralha dela, viver bem de mansinha, mora devagarinho. Acorda só com o peixe e manda grata, vem rapaziada. Eu moro no coelho e ela na Zona Sul, sou negão e a patricinha é loura de olho azul. Os playboys ficam de pobre recalcado que eu sou pobre, quando eu vou no bairro dela é maior zuzuzum. Eu moro no coelho e ela na Zona Sul, sou negão e a patricinha é loura de olho azul. Quer sair do bairro nobre pra casar com o cara pobre, ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um. Eu moro no coelho e ela na Zona Sul, sou negão e a patricinha é loura de olho azul. Tá aqui com os demônios de bob, 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 ela já tem o dinheiro e a maior zuzuzum. Eu moro no coelho e ela na Zona Sul, sou negão e a patricinha é loura de olho azul. Quer sair do bairro nobre pra casar com o cara pobre, ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um.